Olá, está no nosso programa. Boa tarde, cidadão na banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. No programa de hoje vamos conversar com o prefeito da cidade de Parnamirim, Maurício Marques do PDT. É o nosso convidado de hoje do Boa Tarde, cidadão ao vivo e com a sua participação. Todos os dias recebemos muitas perguntas e participação do telespectador e a gente recomenda que aqueles que querem participar, manda desde já a sua mensagem. Muitas mensagens chegam no finalzinho do programa, não dá tempo de fazer a pergunta. Então aproveita, manda logo no 999-827916 a sua pergunta por mensagem de texto ou também pelo WhatsApp para interagir conosco na entrevista de hoje com o prefeito da cidade de Parnamirim, Maurício Marques. E como sempre abrimos o programa com um comentário inicial, fazendo algumas reflexões. Em outros momentos trouxemos também a necessidade da gente propagar mais coisas positivas também, apesar de que as negativas também acontecem. Mas já tem tanta coisa negativa sendo publicizada por aí afora, sobretudo pela mídia nacional, que eu vejo a hora todo mundo entrar num estado coletivo de depressão. Então, fui provocado positivamente no meu Twitter, hoje pela manhã, aqui pelo Ramírez Fernandes, que lançou uma campanha aqui com a hashtag desafio do otimismo. Muito bacana, Ramírez. Mais ou menos em sintonia com o que a gente vem comentando aqui. Porque nós sabemos que se a gente for viver da violência que existe na televisão, sobretudo no plano nacional, com a crise econômica que tem na televisão nacional e com a crise política que tem no plano nacional, a gente vai realmente entrar num estado de depressão. Todo mundo guarda o resto do dinheiro no bolso e fica aí assustado para ver se passa esse momento. E se isso acontecer, termina sendo pior. Às vezes você pode investir no negócio, fazer crescer a sua área profissional e não faz por quê? Porque está com medo do tal bicho papão da crise, que tem sim os seus efeitos e todos nós sentimos. Mas ficar de braços cruzados ou apenas propagando negativo acaba sendo ruim para todo mundo, porque todos nós dependemos da circulação de tudo isso. E não se pode pensar em economia sem pensar também em psicologia e na união do comportamento de todos nós, natalenses, norte-grandenses e brasileiros. Então fica aqui essa mensagem, o desafio dele aqui, que ele faz no Twitter, o desafio do otimismo, hashtag desafio do otimismo, do Ramírez Fernandes, que é advogado. Ele diz assim, conclama os twitteiros a se nos apostar pelo menos uma notícia boa por dia. Façamos a nossa parte, né? Façamos a nossa parte. Do mesmo jeito que tem uma criança morrendo por uma bala perdida na favela, ao mesmo tempo, naquela mesma hora, está acontecendo também uma ação de pessoas ajudando, por exemplo, a briga de idosos e o vinho do Barreto. Então por que pelo menos os dois não são notícias, só o lado ruim? Por que só se consome notícia ruim? Então, se você não quer ver apenas o sangue escorrendo na televisão e tanta coisa ruim, acompanha aqui o nosso Boa Tarde, cidadão. Que não fugiremos jamais da realidade, mas também vamos aqui medir e pesar tudo que a gente coloca, né? Porque nem tudo é o caos. Senão a gente não sai nem de casa, vai morrer depressivo. Mas então, como falei hoje, o nosso convidado é o prefeito da cidade de Parnamirim, Maurício Marques, do PDT. Mande a sua participação desde já no comecinho do programa no 999-8279-16, mensagem de texto ou mesmo WhatsApp. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho a gente volta. Todo mundo sabe, a Cinquentinha é um ciclomotor bem legal. Leva você para todo lugar fácil, fácil. E pode ser o maior charme também. Mas pouca gente sabe que a Cinquentinha tem que ser registrada e licenciada no DETRAN. E a Cinquentinha não é coisa de criança e adolescente. Só maior de 18 pode pilotar. Agora, quem anda de Cinquentinha tem que andar documentado e equipado. Porque é Cinquentinha, mas é 100% legal. Drogaria Saúde é logo ali e é daqui da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. Macaxeira, quilo 1,18. Pera da Anjú importada, quilo 7,90. Laranja burcote, quilo 1,99. E na sessão de frutas e verduras, todo dia tem promoção para você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção, bom carinho e dedicação é no Nordestão. Todo mundo tem algum talento. O importante é saber despertar o que há de bom aí por dentro. O seu melhor vai aflorar. Para ser feliz tem que ter um bom lugar para crescer. Vou mesmo ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia. Colégio Salesiano, lições para a vida toda. Boa tarde, cidadão. Oferecimento, supermercado Nordestão. De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão. Na banda de Natal chegando em todo o Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo ao nosso programa, prefeito de Parnamirim, Maurício Marques. Boa tarde, Robson. Muito obrigado por mais essa oportunidade. Estamos aqui para conversarmos a respeito de Parnamirim. Muito bem, chegamos aqui a todo o estado do Rio Grande do Norte, mas nós sabemos de uma grande audiência que temos na sua cidade de Parnamirim. Sempre tem participação aqui de telespectadores de Parnamirim, Nova Parnamirim, aquela área toda. Eu acompanho de perto e vejo diariamente o que acontece. É interessante dizer a você que as pessoas acompanham os programas e tem você uma referência, porque aqui a gente é entrevistado e tem a oportunidade de expor e esclarecer muita coisa, principalmente quando se trata de administração, quando se trata de crise e, por que não, de política também. Certamente. Então vamos começar por política e depois a gente fala um pouquinho sobre administração. Manda sua pergunta, sugestão ou comentário para o prefeito de Parnamirim, tira sua dúvida ao vivo, Maurício Marques, do PDT, através do 999-8279-16. Prefeito, sucessão do seu mandato, você já foi eleito, reeleito, já tratamos disso aqui algumas vezes, tem sido colocado de forma transparente o nome daquele que você deseja que seja o seu sucessor, que é o seu secretário de obras. Naú Ferreira. Naú Ferreira, deu um branco repentinamente aqui, o Naú Ferreira já esteve algumas vezes aqui conosco, mas aí eu gostaria que você pudesse falar um pouquinho com a gente. A respeito de como é que está o andamento, como é que estão as conversas, os partidos que estão próximos, as alianças permanecem? Olha, Robson, nós... Eu não esperava que iniciássemos esse processo de uma forma um pouco antecipada para alguns. para mim é o momento certo, porque de repente, Pernambuco, anoiteceu e amanheceu com quatro candidatos, pré-candidatos a prefeito, fazendo campanha, que não é nem possível, não é permitido pela lei hoje, mas de repente, quatro candidatos. E eu tenho uma história que você conhece, uma história bem anterior, que eu fui lançado um pouco de última hora e tive dificuldades. que, embora sendo participante de um governo extraordinário de Aguinaldo Alves... E várias administrações, eu fui lançado de última hora e o principal adversário tinha 56% e eu só tinha seis. Foi muito difícil desmanchar. Então, como hoje existe mais candidatos, declarados, pré-candidatos e alguns já discutindo, até em praça pública, que é até esquisito, até estranho, mas já existe, eu resolvi lançar o nome de um pré-candidato, uma pessoa que está autorizada por mim para tentar viabilizar a sua candidatura. Esse nome é do secretário de ordem, Naúdo Ferreira da Silva. E, bastante conhecido, aonde a gente chega, as pessoas perguntam por ele, dizem que querem trabalhar para ele, porque, simplesmente, esse rapaz, ele é secretário há 14 anos e 6 meses. 8 anos com a Aguinaldo e 6 anos e 6 meses comigo. Ele passou por 6 secretarias diferentes. Conhece a cidade, conhece o problema da cidade, é bem relacionado com a Câmara de Vereadores. Aliás, eu quero dizer aqui para o Rio Grande do Norte, para a Parnaminha. A Câmara de Vereadores de Parnaminha, ela é exemplar, ela é comprometida com o povo de Parnaminha e é comprometida também parceira do gestor público. E essas pessoas, os vereadores, os secretários também de forma espontânea, não tem ninguém preiteando ser candidato, estão ao lado de Naúdo Ferreira. Então, ele está autorizado por mim, com meu entusiasmo, com meu apoio, com a minha defesa, para que ele consolide a sua candidatura. É um pré-candidato. Não tem discurso, não tem promessa, não tem nada. Mas tem um cara que está pronto para visitar pessoas, visitar liderança, falar com os partidos políticos, tentar fazer a melhor coligação possível. Eu lembro que eu fiz duas coligações. Em 2008 foram 15 partidos. Em 2012 eu repeti essa coligação com 15 partidos. Em 2008 ganhou a eleição com 2.763 votos. Em 2012 ganhou a eleição com quase 13 mil. E que, portanto, por esse quadro aí, Naúdo leva grande vantagem, porque é conhecido, é competente, sabe conversar e sabe, principalmente, localizar as soluções para os problemas existentes. É bem verdade que hoje nós, prefeitos do Brasil todo, julgando, não é diferente. Parnamirim não é diferente. Nós temos problemas, sim, problemas financeiros e, consequentemente, a cidade sofre com isso. Porque hoje nós crescemos 7 mil habitantes por ano. Aí vem dessa cidade de mais saúde, mais educação, infraestrutura, segurança pública, assistência social. Mas, Naúdo Ferreira da Silva é o homem que está preparado para isso. Depende tão somente dele viabilizar. E eu espero, torço e repito, vou defendê-lo para que ele seja o nosso candidato no próximo ano. Prefeito Maurício Marques, e como é que está a convivência com os demais candidatos? Alguns até que, não sei se ainda participam ou são ex-participantes do seu grupo político em Parnamirim. Tem hoje o deputado Carlos Augusto Maia, tem o Ricardo Gugel, presidente da Câmara. Deve ter outros nomes também, até, conforme saiu em pesquisa recente realizada pela própria Bande. O que é que você poderia dizer a respeito desses demais nomes? São aliados seus? São aliados Parnamirim ou não são? Como é que você enxerga esses possíveis concorrentes do possível candidato na U Ferreira? Olha, eu costumo dizer, e já disse algumas vezes, e aqui no seu programa é importante dizê-lo, é que todo cidadão de Parnamirim, ou de qualquer cidade, tem o direito legítimo de postular uma candidatura, uma pré-candidatura e a consolidação para uma candidatura. Em Parnamirim não é diferente. Então, as pessoas que se apresentaram, e que estão se apresentando, e que estão divulgando seus nomes, eu acho perfeitamente normal. Apenas eu faço alguma colocação. Ricardo Gugel, por exemplo, é um amigo que eu tenho. Um amigo de 40 anos em Parnamirim. Ele é da bancária do governo. Só que agora ele se lançou candidato. Se ele se lançou candidato, é meu amigo, vai quanto vai ser do meu amigo, agora, politicamente, ele é meu adversário. O deputado Carlos Augusto tem uma história diferente. E eu já me referi a ele de uma forma diferente, porque ele se refere a mim também de uma forma diferente. E esse cidadão, eu digo a ele que política se faz somando. Política se faz cumprindo compromisso assumido. E quando não se cumpre o compromisso assumido, o povo avalia. Eu espero que o deputado Carlos Augusto faça uma avaliação do seu comportamento, das suas palavras, da sua pré-candidatura. E lembrando que não só 16, como 18, chega muito rapidamente. E vai chegar o momento em que nós vamos saber quem é que tem compromisso, quem é que tem história, quem tem trabalho, e que respeita o povo de Parnamirim. Eu, particularmente, assumi e cumpri todos os meus cumpridos, com todos, inclusive com ele. Não é o caso dele comigo, mas vou dizer, não é inimigo, é amigo. Agora, adversário político declarado, o que ele assim fez? Respeito, mas vou fazer tudo possível para mostrar que Nauru é o melhor candidato. Estamos conversando com o prefeito da cidade de Parnamirim, Maurício Marques, do PDT. Você pode participar conosco, mandando sua mensagem de texto ou WhatsApp para o 999-8279-16. Quero mandar um abraço aqui para o Pedro Buni. Obrigado pela sua audiência. Ele disse muito boa mensagem, reflexão inicial sobre a economia. Partilhar o pessimismo não ajuda, só atrapalha. Muito obrigado pela sua avaliação. Pergunta aqui para o prefeito Maurício Marques. Quando é que a prefeitura vai dar um jeito na situação que está a Maria Lacerda Montenegro? Olha, meu caro, a Maria Lacerda não é uma avenida nem uma rua, é um RN. A manutenção ali é do governo do Estado, através do DER. A iluminação pública que tem lá na Maria Lacerda foi um acordo do passado recente entre o prefeito Agnello Alves e a então governadora Vilma. Ela fez o asfalto e a prefeitura de Marques fez a iluminação, mas continua o RN. Agora, nós de vez em quando estamos fazendo uma operação tapa-buraco. Não está certo porque é estadual. E o Ministério Público vigia e bem essa situação. Não se pode investir em outra esfera. Mas, mesmo assim, a gente está atento, a gente faz contato diário, pedindo que se recupere. Tenho a paciência que eu tenho a impressão que logo em breve teremos um convento que me permitirá fazer a manutenção permanente, não só da Maria Lacerda, como a Gastão Maris, como a parte da Ayrto Senda, que também são RN. Eu espero ter lhe respondido e dizer mais. Eu tenho o maior interesse em firmar compromissos através do convênio com o governo do Estado para fazer manutenção, porque é muito perigoso e a gente não pode querer esconder. Realmente, precisa de manutenção. Agora, a prefeitura não pode fazer. Aqui, deixa eu ver, participação da Rayane, nossa telespectadora. Ela pergunta ao prefeito sobre a Avenida Ayrton Senna. A prefeitura, acho que de Natal, anunciou o recapeamento, mas como é que fica a parte de Parnamirim? Algo vai ser feito? Eu acabei de falar. Está ligado à mesma situação da Maria Lacerda e da Gastão Maris. Mas, ontem, conversando com o secretário de obras, Naur Ferreira da Silva, eu autorizei de fazer a manutenção no trecho que vai até ali, aquele sinal da Abel Cabral, que é o trecho de Parnamirim. O Lucas Rodrigues, de Nova Parnamirim, ele disse, Prefeito, gostaria de saber sobre as paradas de ônibus de Nova Parnamirim, se serão cobertas, algumas estão quebradas e ainda não foram consertadas. Não vai ser consertada. Está em licitação a aquisição de 150 coberturas. Eu espero que nos próximos 60 dias essa licitação seja consolidada e passemos, então, a fazer a instalação de novas coberturas. Está na pauta, o dinheiro existe e nós vamos fazer. É só a questão da formalização da licitação pública. Aqui tem um abraço, um abraço aqui do nosso telespectador. Mandou uma mensagem aqui surreal, muito engraçada. Ele disse assim, Boa tarde, amigo. Se o prefeito Maurício Marques mandar dar um açougue em mim, todos os dias, ainda assim, votarei no candidato dele. É o Dida, que é sargento, está assistindo aqui o nosso programa. Muito obrigado, professora, a mensagem. Fique tranquilo. Os amigos que eu constatei foi, de forma espontânea, fazendo o que eu posso fazer, sem esperar retorno. E também, fique tranquilo. Não darei um açougue em ninguém que não faz parte do meu perfil, nem da minha personalidade. Estamos conversando com o prefeito Maurício Marques de Parra, na Mirim. Vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o nosso programa respondendo a mais perguntas de telespectadores, falando também sobre política e outros assuntos. Até já. Drogaria Saúde, tem sempre um aperto de você. Drogaria Saúde, é logo ali, e é daqui, da nossa terra. Há 20 anos cuidando da sua saúde. Promoção com qualidade, promoção com variedade, promoção com muitas ofertas. É no Nordestão, é amanhã. E na sessão de frutas e verduras, todo dia tem promoção pra você. Promoção é Nordestão, Nordestão é promoção. Promoção com carinho e dedicação é no Nordestão. Todo mundo tem algum talento, o importante é saber despertar O que há de bom aí por dentro O seu melhor vai aflorar Pra ser feliz tem que ter um bom lugar pra crescer Ou mesmo ser salesiano e ser o seu melhor a cada dia Colégio Salesiano, lições pra vida toda Boa tarde, cidadão Oferecimento, supermercado Nordestão De volta com boa tarde, cidadão Ao vivo pela Bande Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte E também na cidade de Parnamirim Está aqui o prefeito Maurício Marques Tem muita pergunta chegando, vamos tentar aqui responder a todas O máximo possível Mas antes eu queria uma palavra do prefeito Ainda não tive a oportunidade de conversar pessoalmente Depois desse acontecimento Muito triste pra todos nós Que foi o falecimento de uma pessoa que eu queria muito bem Que era Agnello Alves Nunca me esqueço, já disse aqui até fazendo as minhas homenagens Que desde que eu o conhecia Ainda dando os primeiros passos no jornalismo Ele sabia que eu tinha a postura mais contundente E sempre dizia logo o seguinte Mestre, pode perguntar tudo Ou seja, não tem coisa melhor pra jornalista chegar E ouvir uma coisa dessa de um político, né? É verdade E eu me emociono quando eu falo em Agnello Porque nós conversamos em 96 certas particularidades Projetos E até a sua morte Tudo que nós conversamos Ele pôs em prática Inclusive eu estar aqui hoje Dando uma entrevista com o prefeito Pardamini Só não foi previsto que eu seria reeleito Mas nós planejamos tudo E tudo que nós conversamos Ele cumpriu E mais do que isso Ele conseguiu fazer um negócio extraordinário Formou um grupo muito forte Que ninguém se apresenta como sucessor de Agnello E ninguém vai fazer isso Que eu não permitirei Agnello é um homem Que é em Pardamini Um ídolo, um mito E não há substituto Uma figura única, né? Mas ele formou um grupo muito forte Um grupo que trabalhou com ele oito anos Um grupo que fez essa obra maravilhosa Que nós estamos continuando E um grupo que está unido Um grupo que de 98 a 2012 Venceu dez eleições seguidas Então dizer a você, Robson Que ele é uma referência para nós Tanto é Que por aí Todo o Estado Se fala que Agnello se foi Mas não tem o privilégio que a gente tem Ele se foi Mas diariamente nós vemos Agnello Nas obras que ele construiu E no dia que fez Trinta dias do seu falecimento Eu dei o nome Da nossa administração lá Senda administrativa Construiu no ano passado Hoje chama-se Senda administrativa Agnello Alves Foi um homem que nos ensinou muito Que nos orientou E eu digo para o Rio Grande do Norte todo Hoje eu sou prefeito Pardamini reeleito Mas eu fui Doutrinado Orientado Treinado Por Agnello Alves E ele dizia sempre O maior truco que a gente tem É a lealdade Com o povo de Pardamini Se nós somos leais Se nós trabalhamos O povo reconhece E estou aqui eu dizendo Com saudade Que ele faz falta Da nossa conversa no dia a dia Mas nós vamos seguir em frente Porque os ensinamentos Serão aplicados sempre Para a melhoria do povo de Pardamini Prefeito Vamos tentar aqui um ping-pong Com pergunta e resposta rápida Finalizado o seu mandato De prefeito Pardamini Em 2018 Pretende disputar o mandato Deputado estadual Ou federal Ou algum outro cargo? Faz 20 anos que eu não tenho direito A férias Terminado o meu mandato Vou tirar férias E nessa férias Eu vou planejar O restante da minha vida Mas digo sempre assim Que o seu interior ano Desta água Não beberei Jamais direi isso Vou pensar Vou analisar E quando voltar de férias Tenho certeza Que eu venho aqui dizer Você o que é que eu vou fazer Primeira mão Viu prefeito Pergunta aqui Do Jaguar de Nova Parnamirim Quando haverá uma ação De parceria com o governo Do estado Para a duplicação Da Gastão Maris Ligando Ayrton Senna E Rota do Sol Olha, eu tenho um relacionamento Pessoal com o governador Muito bom Nós fomos adversários políticos Que eu segui Com a linha Que é cumprir Com o compromisso assumido E o governador A dele Se elegeu Todos pelo governo dele E nós temos Agendado aí Muito breve Uma reunião Para tratar de trabalho De convênio Que nós vamos fazer convênio Tanto na segurança pública Como em pavimentação Que é necessário Um abraço aqui Para a Laís de Natal Está parabenizando O nosso programa E mandando abraço Para o prefeito Boa tarde Moro em Passagem de Areia E queria me informar De quando vão ajeitar As ruas de Parnamirim Após a situação Que ficou com a passagem Do saneamento básico Olha, o saneamento básico Ele traz um transtorno imediato Mas o benefício É para a frente É para sempre Nós temos uma empresa Contratada Para fazer recomposição Certamente chegará lá Agora, como o saneamento Está avançando muito A demanda é grande Mas olha Não se faz uma operação Está buraco chovendo A chuva está aparecendo um pouco Mas vamos chegar lá Última pergunta Acho que pelo tempo aqui Boa tarde Minha pergunta É sobre a passagem do transporte público Em Parnamirim Que chega a ser mais cara Que muitas capitais do Brasil Essa questão do monopólio Existe em relação A trampolim da Vitória Que não abre oportunidade De outra empresa rodar No estado? Não no município? É pergunta importante Mas ela deveria ser dirigida A direção do DR Porque nós É um órgão estadual É um órgão estadual Agora nós reclamamos muito Registrando nossa insatisfação Defendemos o porto Através de ofícios E solicitações Mas é privativo Do DR Governo do estado Aqui participação Do Getúlio De Nova Parnamirim Estou acompanhando o programa Gostaria de saber Quando a prefeitura Vai realizar a instalação Do saneamento Do nosso bairro Prometido Na gestão passada Só não falou Nova Parnamirim Deve ser no caso Veja O nome dele? Getúlio Olha Getúlio Você tem conhecimento Que a primeira etapa Já foi concluída Liberdade de Primavera Já está funcionando 20 mil pessoas beneficiadas A segunda etapa Que é o Sendão E uma parte de Monte Castelo Rosa 200 Santos Reis Está em andamento E a terceira etapa Que inclui Nova Parnamirim Em 10 dias Estarei em Brasília Como no Ministério da Estado Assinando o convênio E há outro serviço No valor de 165 milhões de reais Para deixar a Parnamirim 100% saneada Portanto Nova Parnamirim Está incluída sim E vai ser saneada A nossa meta É deixar Parnamirim 100% É claro Que não vai dar tempo Eu vou fazer Eu vou deixar 40% Mas o prefeito futuro Terá o recurso garantido Para concluir essa obra Prefeito Estouramos o tempo Aqui não dá tempo Das suas despedidas Apenas lhe agradeço Pela participação Seja sempre bem-vindo Ao Boa Tarde Cidadão Eu que agradeço Ficamos por aqui Com Boa Tarde Cidadão Continue ligado Na Banda Natal Com os donos da bola Um grande abraço E até amanhã Tarde Cidadão Tarde Cidadão E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma